Se eu utilizar o recurso do ADR-CI, do ADR, como é que eu faço para checar o meu log do banco de dados, que é o arquivo chamado alert, o alert log do banco? Geralmente, se você instalou, você não sabe os caminhos, afinal, pode variar um pouquinho dentro de cada instalação. Normalmente, ele fica em cd$oraclebase.01apporacle. Então, ele fica de oracle__base.diag.rdbms. Aí, aqui, vem o grande lance, que pode mudar um pouco. Até aqui, você deve encontrar em todos os ambientes que você for acessar. Aqui, já começa a entrar o dbunicname do banco, no meu caso, que é o RCL. E aqui, vai vir o seed da instância, no meu caso, que é o seed também é o RCL. E aqui, eu tenho a pastinha 3. Então, dentro desse diretório aqui, eu vou ter uma infinidade de arquivos de 3 e 5 arquivos de log. Vou listar aqui, é bastante coisa. O arquivo de log do banco, efetivamente, é esse cara que está selecionado aqui, o alert. Ele tem esse padrão, alert__seed, o seed da instância, o identificador da instância, .log. E aqui, são todos os arquivos de 3 e pertinentes a essa instância, .OSL, né? Então, esse cara aqui, a gente consegue ver os principais acontecimentos da minha instância aqui, né? Ele vai logar para a gente, por exemplo, alteração de parâmetro do banco de dados. Ele vai logar os switches, que são as trocas de reduce que vão existir na instância. Claramente, também, os erros, né? Ele vai determinar os erros para a gente. Ele logo, o shoot-down, o startup da instância. Enfim, ele é um arquivo bem completo e é o primeiro arquivo que você deve olhar se você está tendo algum problema no banco, alguma ocorrência, talvez é o primeiro arquivo que você deva verificar no seu ambiente, né? Então, esse aqui é o jeito tradicional de chegar até o alert e visualizá-lo.